Eu tenho um preso, eu cheguei a trabalhar na penitenciária feminina, acho que em 2009 eu fui para a penitenciária feminina, que fica no Gama. E lá na penitenciária feminina, lá nós temos a ATP, que é a ala de tratamento psiquiátrico, é o preso que é considerado doido. Eu vi algumas situações ali, cara, que assim, eu vou compartilhar contigo aqui, tinha um preso lá, ele matou a mãe dele, essa história ela mexeu comigo, esse preso ele matou a mãe dele, e não conseguiu matar o pai, não conseguiu matar o pai porque o pai se fingiu de morto. Olha a história desse preso, um dos pedreiros mais profissionais que eu já vi. Tanto é que ele era um preso classificado, ele fazia reparo na cadeia, ali sempre escoltado por policiais, e a cadeia dele já tinha vencido há muito tempo, há muito tempo. Só que ele não ia para casa, por quê? Porque ele dizia, conversava com o psicólogo, e ele falava que ainda não tinha conseguido perdoar o pai dele. A história é a seguinte, o pai desse preso tinha um irmão, o irmão desse preso era usuário, aliás, o pai desse preso tinha um irmão, que era tio do preso. O tio dele era usuário, e o pai do preso, para coitar o irmão, para proteger e não deixar a avó do preso, que é mãe do pai, saber da parada, permitia que o irmão usava droga dentro de casa, da casa dele. E esse moleque, ele cresceu, esse preso, ele cresceu vendo o tio dele usar droga dentro de casa. O tio foi e viciou o preso, esse interno, ex-interno, deve ter ido embora, isso tem muito tempo. E ele passou a ser usuário, tentou pegar a bolsa da mãe, roubar, já vinha roubando já, e um dia a mãe enfrentou, falou, não, você não vai levar. E enfrentou ele, ele ficou revoltado. Matou a mãe, a facada, e tentou matar o pai, o pai se fez de morto. Quando perguntava para ele, por que ele tinha feito aquilo, ele respondia, se o pai dele não tivesse permitido que o tio dele usasse droga dentro de casa, ele não tinha sido viciado, ele não tinha feito aquilo. Assim, é uma história que nada justifica, obviamente, mas é uma história que me chamou a atenção. Esse era um preso que... E o bonito da história é que o pai, a gente presenciava, o pai dele, quando ele começou a ter a remissão da pena, o pai dele ia buscar ele, né, e ele subia andando com o pai dele, né, mas dizia que não perdoava o pai dele, porque ele matou a mãe, porque o pai permitiu que ele se viciasse. Então, essas são histórias de vivência que a gente enfrenta dentro do tempo penitenciário. Tem lá também o Júlio. Deixa eu só pegar nisso aí, irmão. Porra, para a nossa mente, cara, é difícil você imaginar e você até perdoar, né? Porque, meu irmão, a gente é um ser humano, né? Tu pensar, pô, o cara matou a mãe, meu irmão, olha o nível de ruindade do cara. Mas nesse contexto todo social, e que não cabe ao polícia ficar fazendo esse julgamento, o cara está cumprindo a pena dele, não é? Mas é impressionante, né, cara? A quantidade de coisas que são vistas ali pelos policiais penais dentro de uma unidade. E tudo isso você absorve, pô. E tudo isso... Então, assim, essa polícia forte, ela é necessária porque ela vai lidar com todo tipo de situação. E é bom que esse cara esteja ali cumprindo a pena dele com rigor, porque se esse cara foge, é o cara que vai estar na rua fazendo várias outras coisas. Por favor, irmão, vai lá. É uma outra situação, outra história de preso também. Eu nunca sou policial. E, assim, isso é importante, você ter realmente, de fato, o dom, né? É uma polícia, sabe, que tem, assim, inúmeras atribuições. Inúmeras atribuições. E lá no Gama, na ATP, um outro preso que, esse tem, se brincar, ele deve ter 200 quilos. Ele é na base do remédio o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo. Sabe o que esse preso fez? E você pode perguntar, ele fala. Você chega lá e fala, interno, vem cá, por que você está preso aqui? Se você perguntar isso para ele 50 vezes, ele responde para você 50 vezes. Ele fica balançando para lá e para cá. Ele fala, seu polícia, é porque eu matei minha namorada. E comi o coração dela e congelei o outro pedaço na geladeira. Então, assim, é um percentual da massa carcerária de Brasília.